Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal, começando mais um vídeo da granja inova Hoje estamos por aqui, onde estão as franguinhas Olha só o tamanho que elas já estão, grandonas Queria falar com vocês hoje sobre a quantidade que vieram de franguinhos machos Pode ver que esses daqui, olha, são tudo machinhos Esses que tem a crista grande Então fizemos a contagem no dia que fizemos a vacinação dos pintinhos E eu contei um número bem grande Então a sexagem dos pintinhos da Novogem Tinted não foi muito boa Da Novogem Brau não achamos nenhum franguinho macho Acredita? Nenhum Da Novogem Tinted já achamos bastante Vou falar para vocês no vídeo de hoje Também vamos mudar esses comedoros, tá? Comedor tubular que está aqui dentro dessa parte do galpão Vamos levar lá para fora, naquela outra parte do galpão Vou mostrar para vocês Já tem até as cordinhas que já estão aqui Porque vão ser agora pendurados, né? Vamos pendurar esses comedoros nessa fileira aqui, olha Então vamos fazer isso hoje E eu peço para vocês, galera Se estiver gostando do vídeo, compartilha, tá? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda Deixa o like também Que isso ajuda bastante a estar entregando o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? E ative o sininho da notificação Porque tem bastante pessoas aí que não estão assistindo nossos vídeos Porque o YouTube não notifica E aí você fica sem assistir os vídeos Então ative o sininho da notificação Coloca como todos Que aí todos os vídeos que a gente postar Vai aparecer para vocês aí, tá bom? Primeiramente, galera Vou começar a falar sobre os pintinhos aí que vieram machinhos, né? Quantos que foram De pintinhos machos que vieram no meio dessas Novogem Tinted Olha, galera Vocês lembram que compramos 250 Novogem Tinted E 250 Novogem Brau, né? E as 250 Novogem Tinted Vieram 50 franguinhos de corte no meio Vieram misturados Então ficou apenas 200 E desses 200 que vieram De Novogem Tinted 18 franguinhos machos Olha só esse daqui Esse aqui é até bonitinho Tem até um tom de marrom nas asas Olha só que bonito Esse aqui é machinho Então vieram 18, galera 18 franguinhos É uma sexagem muito ruim Para falar a verdade Não gostei da sexagem deles, não Então eles fizeram ali uma separação bem Bem ruimzinha Imagina só 18 de 200 Quase que 10% de pintinhos machos Que vieram É uma quantidade muito grande, né? E a Novogem Brau Engraçado Não veio nenhum franguinho macho Até agora, até nesse momento A gente não percebeu E a gente pegou um por um Para fazer a vacinação E não tinha nenhum franguinho macho Da Novogem Brau Com a crista grande Então Não tem nenhum machinho Só a Novogem Tinted Que vieram muito machos É complicado, né? Porque O lote já está menor Devido aos pintinhos de corte Que vieram no meio Então já tinha ficado Um lote menor E agora Vai ficar menos ainda É, pessoal Não tivemos aí Tanta Tanta sorte, né? Com esse lote De pintinhos aqui Da Novogem Tinted, né? A experiência aí Não foi tão boa Mas assim Na verdade Não é a raça, né? Na verdade Foi o vendedor Foi a empresa aí Que não Não fez uma separação Boa aí das aves, né? De macho e fêmea E também Enviaram aí Por engano Aqueles pintinhos de corte Então a gente ficou Com um lote bem menor, né? Tem um lote aí Bem Menos de duzentas Novogem Tinted Não era o que eu estava esperando Vamos dizer assim Não era o que eu queria Aí pra esse momento Mas Fazer o que? Agora vamos aguardar aí A postura, né? Vamos aguardar aí Os ovos Pra ver Como que é a cor, né? Como que é a coloração Da caça do ovo delas Porque nunca trabalhamos Com a Novogem Tinted É a primeira vez Mas é isso aí, galera Passei aí pra vocês Como vocês queriam saber Quantos pintinhos machos Que tinham vindo Fizemos aí a contagem E foram Dezoito Pintinhos machos Que vieram no meio Dessas Novogem É complicado Mas tá bom É isso aí, galera Vamos trabalhar firme aí Tentar vender eles também, né? Pra gente não adianta A gente ficar com eles Já vendemos três E vou tentar vender mais A gente tá vacinando eles também Vamos tentar vender ele Tudo vacinadinho, né? Então é isso aí Agora vou Colocar esses comedouros Ali pra fora Tá? Porque Vai ser melhor Aí aqui dentro Vai ficar só o espaço Só pra eles dormirem E lá fora Eles vão Se alimentar E os bebedouros Vão ficar aqui ainda, né? O bebedouro vai ficar Aqui em cima ainda Depois vamos passar Lá pra baixo também Que o bebedouro Dá um pouquinho mais de trabalho Temos que mexer com o encanamento Tá bom? Então vamos fazer esse serviço aí agora Pra adiantar Pra gente Fazer outras coisas aí Que o dia é cheio Temos que mexer com o encanamento Temos que mexer com o encanamento E aí galera O que vocês acharam aí Do novo local Onde estão os comedouros Ficou bom? Agora vão ficar aqui Olha Vão ficar nessa parte aqui Do galpão Nessa parte de baixo E isso vai fazer com que os pintinhos Os franguinhos, né? Na verdade Vão criar mais espaço Porque Eles ficavam lá dentro Dormia lá e comia Lá dentro Então quase que Não vinha pra cá Então agora Vamos estar Deixando os comedouros aqui Que eles vão se movimentar mais E lá dentro Vai ficar mais Só pra eles dormirem Vão ter mais espaço E pra eles tomarem água Então é isso aí Fizemos essa mudança É uma mudança provisória Não vai ser uma mudança aí Pra ficar Porque essas pintainhas Vão lá pro galpão Lá pra baixo Então Lá embaixo Onde vão ficar totalmente Organizados Todos os comedouros Ninhos Bebedouros Então vão depois Que criar uma certa Criar um certo tamanhinho Vamos levar lá pra baixo Tá bom? Então é isso aí galera Esse aí foi o serviço aqui de hoje Na Grande Nova Passando pra vocês as informações E o que fizemos aqui hoje Mudança aí dos comedouros E falando aí sobre Os pintinhos que vieram machos Então é isso aí galera Agora Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Valeu gente Abraço E tchau tchau E tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.